Meus parceiros falavam, como eles eram macacos velhos, eu tava tirando muitos anos de cadeia, a única primária era eu e a menina. Eles falavam, fica em paz que você vai sair, você é réu primária, você tem filho, residência fixa, então eu tava crendo que eu ia sair. Os advogados eram os parceiros. É, meus advogados, é o meu sorceiro. Então eles falavam, você vai sair, fica em paz, fica tranquila, então até a última achei que eu ia sair, né? Então eu fiquei de boa, cheguei lá na delegacia de boa, minha ficha ainda não tinha caído, sabe? Muito idiota. Quando você foi pra agência de custódia, você não conseguiu te tirar da custódia? Não, não, porque tinha muito agravante, deu formação de quadrilha, deu a corrupção. Mesmo assim, mulher, menor de idade? Eu não era menor não, corrupção tinha um menor. Você chegou a 10 anos? Eu não era menor, eu tinha 23. Ah, já tinha passado 21. Não, isso, não era menor de 21 também, tinha um menino que tava, ele não parecia de menor, ele parecia ser mais velho que eu.